Aí, é o estupulatão, tenta copiar a filha da puta Aí, é o treino caralho A festa aí animada, quando alguém de lá gritou Esse caso se chama o Lambizame O Lambizame O Lambizame Tô me nu lvo um bisome, ia mar als Robicar Tô me nu lvo bisome, ia mar als Robicar Tô me nu lvo um bisome, ia marlaş als Robicar Trepe n-aking, trepe n-aking Tépa, treapati, treapati Trepa, trepa, trepa Se corre o bicho pega, se ficar o bicho come Ele te come, te come, te come, te come... Ele te come, te come, te come... É a bicheta, é a bicheta É a bicheta, é a bicheta, é a bicheta É a bicheta, é a bicheta, é a bicheta